Aí pessoal, ó, Monarque Barra Circular Brasil de Ouro, 1973, essa é rara, no estado dessa aqui aí então, nem se fala né, porque as bicicletas do Andressa aqui, a maior parte já foi pro pé velho, né, a maior parte já quebrou, foi pro pé velho, e as poucas que sobraram, estão na mão de colecionadores, né, essa aqui ainda tá com a pintura que vem de fábrica ainda, nunca, nunca foi restaurada, não tem uma pintura nela além da que vem de fábrica, todinha, 100% original a pintura dela, e as peças dela também, 99%, pra não falar 100% originais, eu acho que o que não é original nela aqui é só o, esse cubo traseiro, porque o cubo dianteiro delas era, era assim, fino, tá vendo, está a frente é original, tá vendo, o de trás é mais grosso, aí a Monarque é só o cubo grosso também, só que é das mais novas né, dos anos 80, olha pra ser essa bicicleta, os adesivos tá bem judiado, mas também essa bicicleta também trabalhou, né, essa bicicleta aqui foi, ajudou a construir o país, né, o pessoal ia trabalhar nessas bicicletas, carregava a esposa na garota, o filho aqui sentado no cano, na frente, ia, via pra roça trabalhar, molequeada andava nisso aí, nós quando era mulher que enfiava o pé na bola aqui, pedalava ela, porque o pai daí não podia comprar a bicicleta pequena pra gente, a gente usava a grande, era bicicleta pra família toda, pra você ver, os manetes dela originais, antigamente você queira usar adorno de época, põe umas fitinhas aqui pra ficar pendurada aí, olha pra você ver, gente pessoal, até essa borrachinha aqui escrito Monarque, original ainda, bidon, Monarque, timbrado, Monarque, aí ó, tudo seladinho, tinha lanterninha aqui, mas em transportar ela acabou quebrando, tava ressecada com o tempo, tá vendo, aí tá o ano dela, Brasil de Ouro, 73, essa é capa de banca, é capa de época, né, só usar isso aí, uma coisa que eu achei interessante essa bicicleta aqui também, olha essas borrachinhas de acabamento de garupeira aqui, essas borrachinhas aí, já não veio cima de bicicleta mais não, viu gente, essa aqui é uma raridade, essa bicicleta com 48 anos já de uso, nem tinta não tem que mais, tanto que esfolar, né, carregar as coisas, mas ainda permanece as peças que vem, originais dela ainda. O ferrugem, não adianta, a bicicleta pode ficar parada, guardada, sem enlusar, ela vai aparecer os ar de ferrugem nela, a idade não tem como esconder, né, também já é 48 anos, nas costas a bicicleta tem, é um belo projeto, se quiser restaurar, muitos gostam dessa bicicleta assim, do jeito que ela está, conta a história dela, né, por tudo que ela passou, e até onde ela chegou, do jeito que ela chegou também, né, talvez se restaurar um bicicleta, fica bonito, fica bonito, só que já, talvez, já são peças que não são originais, já não são as peças que veio nela de época, eu acho também que esse cobre corrente aqui, vou falar que o cobre corrente dela é original, ele era preto e tinha, saia preto e saia vermelho, e amarelo, tinha umas janelinhas perto do parafuso, quatro de lado do parafuso, quatro de carro, umas janelinhas, só a 73 que saiu desse tipo, porque a 72 era o cobre corrente de peixe, aí, ó, tá vendo, mas, uma bela bicicleta, é só encher os pneus dela, eu não sei se vai estar furado, mas eu acho que é só encher e andar, porque essa bicicleta ficou muito, muitos anos parada, muitos anos, cheguei na bicicletaria para comprar uma ombreira dessa aqui, ó, eu saiba que era uma bicicletaria antiga, e uma vez eu comprei do cara lá, essas ombreirinhas, aí eu perguntei se ele tinha umas ombreiras para vender, ele falou, ó, vou dar uma olhada lá, aí eu acabei comprando, oito ombreirinhas dessa aí dele, aí eu conversa, vai, conversa, vem, perguntei se ele tinha bicicleta antiga, ele falou que tinha uma 77, já faz uns 15 anos que estava guardado lá, ele tinha plano de restaurar, aí eu comentei com ele, ó, mas em 15 anos você não restaurou, não restaurou mais não, né, me vende ela, eu disse, eu vou dar vida nela de novo, eu vou pôr ela para natividade, para o pessoal ver, não vai ficar escondida aí não, essa joia enterrada não, aí com muito custo eu comprei ela dele, fui lá, cheguei lá para ver, não era 77 nada, era só Brasil de ouro, 73, muito mais rara, a 77 ainda é fácil achar, com essa aqui, olha, foi um achado mesmo, viu, foi o garimpo do dia, porque eu nem esperava, comprar essa bicicleta que ela vinha na minha mão, assim, sem esperar, aí ó, o que vocês acharam? Bela bicicleta, não é? Compartilha o vídeo aí, se inscreva no canal, para ajudar o canal a crescer, e ative o sininho, para quando tiver novos vídeos, vocês possam assistir, um abraço a todos, e um abraço com Deus aí.